Estamos tendo uma alta no Brasil todo e, em função disso, nós vamos aumentar o número de atendimento nas nossas unidades de saúde e precisamos que a população retome os cuidados com a caderneta de vacina. Bom, secretário, a gente sabe também que, para que nós consigamos não voltar com outros picos desses, é necessário a gente colocar na cabeça da população que a vacina é, sim, necessária. Sim, nós precisamos que a população continue se vacinando. Todas as idades que foram pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que todas essas pessoas procurem a sua unidade de saúde e regularizem a caderneta de vacina. E vale lembrar também que a vacinação aqui no nosso município está na rotina, então a população pode seguir ali no horário de expediente normal dos PSFs. O atendimento continua normal, das 8 da manhã às 10 e meia e das 2 às 4 e meia em qualquer unidade de saúde. E agora, no dia 9, nós vamos fazer um dia D. Vamos abrir para aquela população que trabalha possa estar vacinando. Nós vamos estender esse atendimento das 5 da tarde até as 7 da noite. Então, esses casos que nós estamos vendo aumentar aqui no município, a gente vê que a maioria deles, ou todos eles, se recuperam em suas residências justamente por conta da vacinação. Lembrando que esses casos ativos, então não é algo assim que a gente pode trazer como preocupação aqui para o nosso município. Como que estamos aí? Nós temos que ter cautela, né, Luiz, com relação a isso. Mas conseguimos perceber que hoje as pessoas que têm os sintomas do Covid, que têm o vírus, né, os sintomas são bem menores do que quando lá no início da pandemia. E isso diz respeito também, como consequência, à vacina. Bom, secretário, e também nós registramos aqui o município de Alto Garças da região sul, do extremo sul aqui. Foi o município que mais teve vítimas, 42, e ontem, infelizmente, tivemos mais uma vítima confirmada. O que o senhor pode passar ao conhecimento público relacionado a esse óbito? Então, infelizmente, tivemos esse óbito, né, depois de algum tempo já. E fizemos uma busca ativa, depois, para saber, ter esse controle, né, e percebemos que a pessoa que veio a óbito, ela não havia feito nenhuma dose da vacina do Covid. Fomos atrás de familiares e foi confirmado. Fomos atrás de familiares e foi confirmado.